Estamos falando da rua Urbano Wittmann, que liga o bairro Parque do Som ao bairro Cadorim. Nela existe um pequeno trecho não pavimentado. A quantidade de poeira tira o sossego dos moradores. Quem está sofrendo mais aqui, mais a parte da Vila Militar, trecho de mais ou menos uns 240 metros, estrada de chão. Estamos reivindicando melhorias, uma pavimentação. A gente sabe que hoje não se faz mais calçamento, então nada mais justo fazer um asfalto. Não desmerecendo outros bairros, que também tem esses problemas, mas o nosso aqui vem se alastrando, causando problemas graves de saúde, até mesmo de convívio, por causa que, como vocês presenciaram antes, alguns veículos que passam em alta velocidade, produzindo esse pó e que se torna em sub... não tem condições. Passam por aqui veículos de carga, transporte escolar, moradores que trafegam para trabalhar. Muito fácil entender o problema. O retrato disso tudo está na mata, na calçada, muro, roupa no varal, nem pensar. Há muitos anos, os moradores pedem por melhorias. Até já coletaram assinaturas. Com o documento em mãos, o poder público foi procurado novamente. Na semana retrasada, a gente conversou com representantes da prefeitura, com engenheiro de obras, veio até o local aqui, juntamente com um pessoal representando o prefeito. Uma equipe da Câmara de Vereadores também veio. Eles nos prometeram que iriam fazer de imediato alguma coisa, na semana passada ainda, para solucionar esse problema, amenizar pelo menos. O que seria? Eles iriam pegar o resto de asfalto, que tiram de ruas que estão sendo pavimentadas, reformadas, jogar sobre essa terra de chão e fazer mais umas duas lombadas, para tentar amenizar. Mas a alternativa sugerida, na opinião dos moradores, não é suficiente. Não vai resolver grande coisa não, entendeu? Porque se não asfaltar, não tem o que fazer. Dia 12 de abril, também foi protocolado um abaixo-assinado na Câmara de Vereadores, solicitando medidas de urgência. O vereador Lindomar Brandão visitou o local, já tem conhecimento do problema. Inclusive, é uma rua que está ainda numa questão judicial a ser resolvida, por isso que o município de Bato Branco não pode legalmente pavimentá-la. Então, devido a essa questão judicial, o município não pode resolver definitivamente. Nós estivemos no local pela manhã e os poucos minutos que estivemos lá, já percebemos o quão incômodo é essa situação para os moradores. Muita poeira, veículos transitando, é uma via importante. Prometem soluções emergenciais. Nós fizemos através da Câmara de Vereadores, com o apoio de nove vereadores, nós recebemos um baixo-assinado, uma manifestação popular dos moradores daquela região, pedindo providências. Então, nós protocolamos o requerimento número 351, para o Executivo Municipal, que tome providências, pelo menos emergenciais, para diminuir a questão do levantamento de poeira no local, e também a questão de trânsito. Já em contato com o Executivo, já tem informações, eles vão instalar lombadas para reduzir a velocidade de trânsito dos veículos, e também melhorar a sinalização, colocando a limitação de velocidade e também sinalizando esses redutores. Na sequência, já está em trâmite de liberação, por parte do DER, de um fresado de asfalto, o qual foi cedido ao município, sem custo, para colocar naquele local e assim amenizar a questão da poeira e também melhorar o tráfego de veículos pelo local. Décio é o morador mais próximo do problema, casa de esquina. Conta que devido às situações, os moradores pensaram até em fechar a rua. Exatamente, eu sou o mais prejudicado, e eu e minha família, né? Tenho dois filhos pequenos, um inclusive com problema de saúde respiratório, né? E esse pó aí só agrava a situação, né? Então, não adianta ficar enrolando, né? A gente sabe que tem um problema judicial envolvendo essa rua, que pode ser isso que complica um pouco, né? Mas ficamos sabendo agora, essa semana, viemos sendo enrolados durante seis anos, falando que vinha verba, vinha verba e até agora nada. Poderiam ter dito que tinha esse problema para a gente correr lá na frente e ver o que poderia ser feito, mas não. Então, agora tem esse problema. Conversamos com os proprietários da terra, que cederam a terra para a abertura dessa estrada, que quando foi aberta essa estrada, parece-me que a gestão da época foi um acordo, os proprietários não ganharam indenização pela terra, mas, em contrapartida, a prefeitura faria pavimentação, que na época era calçamento. Até hoje não foi feito nada. E eles mesmos concordaram que se não fizer nada de imediato, fechar a rua, porque se há esse problema que não pode mexer, então essa rua, teoricamente, não poderia estar sendo utilizada. Então, uma solução seria fechar a rua. Se não tem como fazer uma pavimentação para solucionar o problema, é fechar a rua.